Tem duas perguntas aqui. Uma é de um executivo na área de calçã. A preocupação dele é com infraestrutura. Dependendo da região que você for, algumas residências provavelmente vão ter dificuldade. Então, trabalhador, quando a gente fala, por exemplo, em inclusão, provavelmente é uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade, não só de transporte, de locomoção, mas também dentro de casa pode ter dificuldade de a infraestrutura não chegar até ele. Eu queria emendar isso com a questão da globalização. Se você resolve esse problema, esse funcionário pode trabalhar para uma empresa que está na China, está em qualquer outro lugar. A empresa não precisa estar especificamente em São Paulo. A primeira questão que eu acho muito importante aí, a pergunta é fabulosa, né? Para o perceber que a cidade não consegue transportar porque não o respeita, a gente precisa entender isso, né? Muitas vezes a empresa quer contratar, mas fala assim, mas o cara não consegue chegar aqui. Quando você abre um programa como esse, ou uma lógica de modelo de empregabilidade como essa, você diz o seguinte, passo a ser universal. Passo a poder contratar 100% dos PCDs. 100%. Aí não tem mais desculpa para nenhuma empresa. Mas mais do que isso, como o projeto, ele prevê até um terço de redução nos custos tributários incidentes do município na atividade econômica de serviço. Eu consigo reduzir em um terço. E eu consigo entregar, isso é o benefício para o empregador, eu consigo entregar para o trabalhador até o valor do IPTU de um ano. Então, este valor de um ano de IPTU que foi imaginado é para, junto com o patrão que tem a redução de até um terço da sua tributação de serviço, uma adequação dos ambientes de trabalho remoto, seja em home base, seja em co-workers ou seja na própria casa deste trabalhador. Então, ele foi pensado exatamente para você conseguir realizar as adaptações necessárias, que, na minha opinião, é tornar também a casa do colaborador uma casa melhor do que ela é hoje. Em especial, na questão estrutural. Então, combinar estes processos, e por isso que o Telecom participou com a gente. A gente está prestes a ingressar... E a indústria está em infraestrutura. Está em infraestrutura. Se a gente está prestes a entrar no 5G, e o 5G vai precisar de uma infraestrutura diferente da que a gente tem hoje instalada aí, e não estou falando isso para ameaçar a vivo, porque todo mundo pensa nisso, né? Quando fala de infraestrutura do 5G é porque ameaça a vivo. Não. É que para ter o 5G, a gente vai ter que ter uma mudança estrutural gigantesca. Que só um tinha capilaridade para isso. que era aquela que detinha a infraestrutura física anterior ao primeiro processo de evolução que a gente teve. Então, quem tinha era a telefônica. Aliás, era a teléspia, depois a telefônica, depois a vivo. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um investimento infraestrutural que é obrigatório se a gente quiser ter o 5G. Caso contrário, a gente não vai ter. A gente também vai ter que tomar uma decisão estrutural. Mas isso é uma obrigatoriedade, um comprometimento? É, eu digo porque eu estou envolvido em estudos para a cidade de São Paulo de como a gente vai oferecer as galerias inteligentes, galerias técnicas para, de fato, você ter o 5G. Caso contrário, você não vai tê-lo. E isso caminha paralelamente. É lógico que eu não vou ter infraestrutura instalada na cidade inteira do dia para a noite. Como a gente não teve também. Mas não pensar num plano de implantação dessa estrutura é nunca ter. Então, essa é uma questão que está clara. Então, a gente vai ter que ter pacote de investimento em estrutura e investimento privado. Não vamos aqui ficar imaginando que tem investimento público não, investimento privado. E vai ter uma conta para ser paga pela sociedade. Ou melhor, uma conta que vai ser paga por quem vai oferecer a estrutura e que vai ser comprado por aquele que vai oferecer telecom para todo mundo. Mas vai ser um telecom diferente do que a gente tem hoje. Uma qualidade e uma velocidade de serviço diferente do que a gente tem hoje. Então, estamos diante de uma grande transformação. Então, se de um lado eu emprego todo mundo, porque a minha empregabilidade da cidade não era universal. Porque o cadeirante eu não conseguia empregar, porque eu não conseguia transportá-lo. Ele não conseguia sair da casa dele e chegar na minha empresa. Agora eu posso empregá-lo na casa dele. Para fazer uma adaptação muito menor do que adaptar a cidade inteira. Isso não quer dizer que eu não tenha que adaptar a cidade inteira. A gente só está falando que a gente precisa dar autonomia para ele o empregando. E a cidade continua com a mesma responsabilidade de dar acessibilidade a todos os espaços que ela produziu. E isso nos leva à última colocação sua. Nós vamos à globalização. Definitivamente. A questão é, vamos com um programa estruturado que podemos, de fato, nos apresentar internacionalmente como alguém que vai concorrer com outros ou a gente vai pegar o fim da filha e nunca vai disputar com ninguém. A gente tem que também tomar essas decisões. E aí, isso dialoga muito e o projeto traz também isso, a questão de educação. Então, o projeto traz objetivamente elementos que são importantes para a gente evoluir na capacidade de oferta e socialização de conhecimento, para rapidamente a gente evoluir a patamares que a gente não tem hoje. Hoje, nós não estamos aí bem ranqueados para ser contratados globalmente. Mas se a gente começar a trabalhar com a infraestrutura, trabalhar com a atenção universal para trazer muita gente boa que hoje não está empregada. E terceiro, a gente ter isso como uma meta, então estabelecer uma meta que a gente quer ampliar a nossa participação na oferta mundial de serviço, sem dúvida nenhuma, se a meta vão perseguir a meta. Então, aqui também tem um pouco de ousadia. Até porque política pública que não tem ousadia também serve pouco para melhorar a vida das pessoas. Então, você tem que colocar metas ousadas para ter atingimento de metas. Eu acho que essa é uma questão fundamental e o projeto prevê exatamente isso. A gente dá benefício para a empresa, dá benefício para o colaborador, tem externalidades positivas para a cidade inteira, envolve o setor de infraestrutura, envolve o setor de telecom e com tudo isso junto a gente se apresenta diferente do que a gente se apresenta hoje para o mercado concorrencial, globalizado e oferta de serviço a partir dos meios da internet. Quando você fala dos benefícios, quais são os benefícios fiscais para as empresas? Redução do ISS. Então, a gente está trabalhando com redução direta no ISS. Lógico que a gente tem uma limitação, que é a convenção entre os municípios estabelecidas pela legislação federal. A gente não pode chegar a menos de 2% e ela é um esforço da empresa. A empresa que mais leva proporcionalmente os seus trabalhadores do trabalho físico, do trabalho remoto, do trabalho à distância, ela vai ganhando mais benefício podendo chegar até o viso de tributação, que é 2% na cidade de São Paulo, mas fundamentalmente ela pode reduzir em um terço o que ela paga hoje. Então, essa foi a tarefa que a gente construiu para o empregador. O empregado, como eu falei para vocês, pode ter o benefício de um ano do seu IPTU. E para aquele que vai gerar os espaços, e aí não precisa obrigatoriamente ser a empresa, o empregador gerando espaço, aqueles que estiverem fora do centro expandido, portanto, estamos levando esses escritórios de compartilhamento, coortes, home base, aí você dá benefício urbanístico que você não conta mais como área computável construída todos os metros quadrados de espaços de compartilhamento, escritórios de compartilhamento, de coortes, de home base. Então, a gente foi trabalhar com essas três dimensões. O benefício fiscal para o empregador, o benefício fiscal para o colaborador, e também, na outra ponta, um benefício urbanístico para aquele que é o ofertador de metros quadrados para acolher essa nova mão de obra que não mais se deslocará até o ponto de trabalho remoto para ele, que era a antiga empresa, a sede da empresa onde ele desempenhava suas atividades. E, numa outra ponta, tentar resgatar um conjunto gigantesco daqueles que saíram de São Paulo. Acho que também tem essa importância. E saíram os empregos ou os trabalhadores? Não, só saiu o emprego. O trabalhador continua aqui, ele continua sendo morador da cidade. Agora ficou desempregado. Ele só ficou desempregado. Eu só quero o posto de trabalho de volta. Aqui é importante a gente entender isso. Porque, muitas vezes, a gente recebe uma ligação no nosso telefone e a gente nota um sotaque diferente daquele que tem aqui na cidade de São Paulo. É porque, efetivamente, o posto de trabalho deixou de ser aqui. Se bem que, na cidade de São Paulo, a gente tem quase tudo. Tem um pouquinho de tudo, sim. Mas, majoritariamente, muitos dos postos de trabalho que estavam na cidade, sem dúvida nenhuma, migraram para outras cidades. E migraram para setores nacionais. Então, a gente teve cidades e estados que desenvolveram uma política tributária que capturou essa empresa. Então, levou parte para o Paraná, levou parte para o Nordeste, levou parte para a região metropolitana do Rio. Então, você teve. Você teve um trabalho para isso. A gente não está dizendo aqui que a gente está fazendo isso porque a gente quer tirar o emprego de lá. Não. É que a gente quer equilibrar com a mão de obra de qualidade que a gente tem aqui. E aqui a gente precisa entender muito bem isso. Aqui não é mais um lance de guerra fiscal. Aqui é um lance de inteligência de cidade. Se eu tenho a mão de obra, se eu tenho a oportunidade de me apresentar globalmente, e eu preciso da tecnologia para fazer isso, por que não fazer? E até porque, com esse incentivo, você acaba equilibrando a guerra fiscal. Você chega mais perto de uma realidade. É uma possibilidade de você fazer isso. Exatamente. Você faz com que a decisão do planejamento estratégico tributário da empresa, ela permeie o desenvolvimento do território onde você está instalado. Eu vou acabar exigindo que as empresas estudem estar em São Paulo para o bem dela e para o bem da cidade. Isso faz diferença.